Bom dia! 19 de agosto de 2024, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo da série A Paixão no Banco dos Réus. A Paixão no Banco dos Réus. Esse, o décimo segundo vídeo. Este livro aqui foi escrito por Luísa Nagib Eluf. Hoje ela está com 69 anos de idade e é advogada. Foi durante muitos anos promotora e depois procuradora de justiça do Estado de São Paulo. Este livro aqui foi publicado em 2017 e aqui a nona edição. O livro é dividido em três partes. Na primeira parte, a Luísa traz 17 homicídios. 17. E homicídios envolvendo paixão. Crimes passionais. E estamos analisando aqui os crimes. E estamos agora no décimo segundo crime. Décimo segundo vídeo. Vamos analisar aqui o homicídio da atriz da Rede Globo de televisão, Daniela Pérez. Daniela Pérez. E dois assassinos. Guilherme de Pádua e, na época, a esposa dele, Paula Tomás. Vamos lá. Vamos aí acima. Daniela Pérez. Ela estava com 23 anos de idade quando foi assassinada. O crime. Veja a esquerda acima. O crime. Homicídio. A data. No dia 28 de dezembro de 1992. O local. Em um matagal. Na rua Cândido Portinari. Perto do condomínio residencial. Condomínio residencial Rio Shopping. Na Barra da Tijuca. Na capital do Rio de Janeiro. A vítima. Daniela Pérez. Os autores do crime. Guilherme de Pádua. E Paula Tomás. O casal. Muito bem, gente. Vamos analisar isso aí. Veja como é importante você anotar as coisas. Isso aí foi à noite. Na escuridão. E ali, dois carros. O carro Santana, conduzido pelo Guilherme de Pádua, o carro dele, carro Santana, e o carro Escorte, da atriz Daniela Pérez. Dois carros parados em um matagal ali, à escuridão. E aí, veja à esquerda, a principal testemunha. O advogado Hugo da Silveira. O advogado morava no condomínio lá, perto do Matagal. Condomínio Rio Shopping. E ele, o advogado, na escuridão, ele avistou dois carros parados na escuridão. E ele achou aquilo meio suspeito. E veja o que ele fez, o advogado. Ele foi importantíssimo para descobrirem, em 48 horas, os autores do crime. Esse advogado aí foi muito inteligente. Ele viu os dois carros parados na escuridão. Achou aquilo estranho. E ele teve a inteligência de anotar o número das placas dos carros. E aí, em 48 horas, o casal foi preso. Então, o advogado passou ali. Ele ia em direção ao condomínio, onde ele morava. E ele viu dois carros suspeitos. E anotou a placa do carro Santana. E anotou a placa do carro Escorte. Pronto. Veja bem. E aí, depois ele revelou isso, não é? Ele apareceu, dizendo que viu. Apareceu o crime da Daniela Pérez. Foi bárbaro. O Rio ficou sabendo de imediato. O advogado viu a manchete e se apresentou à polícia, dizendo que anotou as placas dos carros. Olha a inteligência do advogado. Em 48 horas, a polícia descobriu tudo. E os autores do crime foram Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Entendeu? Muito bem. A Daniela Pérez era filha da Glória Pérez, que escreve novelas. E naquela época, em 1992, na Globo, a novela, veja aí à esquerda, a novela de corpo e alma. A Daniela Pérez trabalhava juntamente com o Guilherme de Pádua. A Daniela Pérez interpretava o personagem chamado Yasmin, com apenas 23 anos de idade. Casada com aquele, com o ator, o Raul Gazola. E ela trabalhava na novela escrita pela mãe dela. Veja aí, Glória Pérez. Muito bem. Eu sempre digo aqui, quando alguém mata alguém e não há testemunhas, aí os assassinos mentem. Mentem porque não querem ser processados e muito menos condenados. E aí, veja à esquerda aqui, versões dos assassinos. Guilherme de Pádua era casado com Paula Tomás. Muito bem. E aí, várias mentiras, tentando manchar a imagem da vítima. Além de os assassinos eliminarem uma vida humana com requintes de crueldade, além disso, eles ainda mentem para manchar a imagem da vítima. E aí, eles disseram lá, o Guilherme de Pádua disse, que a vítima, que a Daniela Pérez, o assediava. Era louca por ele. Um tremendo mentiroso. E disse que a Daniela Pérez pediu a ele que deixasse a esposa, a Paula Tomás. Outra mentira também. E, com tantas mentiras, veja aí acusações mútuas. O Guilherme de Pádua, com o andamento das investigações, começou a mudar e começou a dizer que ele praticou o crime, juntamente com a Paula, e que a Paula foi que exigiu a morte da Daniela. E a Paula, por sua vez, também mentindo, disse que ela foi influenciada pelo Guilherme de Pádua. Cada um mentindo ali, tentando amenizar sua situação. Muito bem. Descobriu-se depois que o casal tinha um pacto de fidelidade. Veja à esquerda aqui abaixo. O delegado, chamado delegado Cidade de Oliveira, ele publicou isso aí de acordo com os exames feitos lá no ML, nos autores do crime, porque eles fazem um exame, antes de serem presos, eles fazem um exame, né? Para poder, depois, não acusar que foram torturados. Então, os exames descobriram que havia um pacto de fidelidade com o Guilherme e a Paula Tomaz. E eles fizeram tatuagens nos órgãos genitais. No pênis do Guilherme de Pádua, estava escrito o nome dela, Paula. E na virilha dela, na virilha, perto da vagina, estava escrito o nome de Guilherme. Então, um casal que fez um pacto de fidelidade. Vamos agora para a parte de cima, aí no meio. A necrópsia da vítima, chamado também de autópsia da vítima do corpo da Daniela Pérez. Veja a maldade que o casal fez com ela. Quatro perfurações no pescoço, oito perfurações no peito e seis perfurações nos pulmões e também atingindo outros órgãos. O corpo dela foi bastante mutilado. A maldade do ser humano. Muito bem, falei aqui na principal testemunha, não é? O advogado Hugo da Silveira, que teve o cuidado de anotar as placas dos dois carros parados em um matagal na escuridão. Ele passou e anotou as placas. E outra testemunha aí, de 14 anos, que morava ali, talvez, perto do condomínio Rio Shopping. A testemunha de 14 anos, ela disse que viu aí o carro, veja no meio aí, que ela viu o carro Santana, dirigido pelo Guilherme de Pádua, e que ela viu também o carro Escorte. E ela viu aí o Guilherme de Pádua pegando a Daniela, agredindo a Daniela, que estava no carro dela, Escorte. Ele agrediu a Daniela, pegou pelo pescoço e a levou para seu carro. E lá no carro dele, no Santana, a esposa dele, a Paula Tomás, estava no banco traseiro. Tudo combinado, para matar Daniela Pérez. A esposa estava no banco traseiro do Santana. Ele pegou a Daniela Pérez, no carro dela, Escorte, e com espancamentos, levou a pobre para o carro dele, Santana. E ali, ela foi barbaramente assassinada depois. Pois bem, vamos lá. Mais testemunhas importantes aí. E aí foi o problema. Dois frentistas de um posto de gasolina, ali. Veja bem, dois frentistas apareceram e testemunharam. Eles viram o Guilherme de Pádua agredindo Daniela. Enforcando Daniela pelo pescoço, arrastando Daniela pelo pescoço e levando para o carro dele. Agora veja, se esses dois frentistas aí tivessem agido caminhando em direção ao Guilherme de Pádua e gritando que iam chamar a polícia, o Guilherme de Pádua não teria praticado aí, junto com a mulher, esse bárbaro homicídio. Ele teria aí, depois, seria processado aí por agressão física, etc. Então, esses dois frentistas do posto de gasolina, se eles tivessem agido ameaçando o Guilherme de Pádua ali, já que ele estava agredindo a Daniela, ameaçando chamar a polícia, o Guilherme de Pádua e a mulher não teriam cometido o crime. Teriam fugido rapidamente. Entendeu? É isso aí. Mas, muito bem, então vamos lá. Veja a maldade do ser humano. Guilherme de Pádua e a esposa, Paula Tomás, cometeram esse crime qualificado, crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e por sofrimento intenso da vítima e também pela incapacidade de a vítima se defender. Agora, veja a cara de pau. No enterro da Daniela, o primeiro que apareceu, veja aí no meio, o primeiro que apareceu lá no enterro foi o próprio criminoso, o Guilherme de Pádua. Foi o primeiro a chegar chorando muito. Veja o que é o ser humano. Chorando muito. E ele, pasmem, ele consolava o esposo da vítima, o ator Raul Gazola, e também consolava a mãe da vítima, a Glória Pérez. Veja o que é o ser humano, não é? Guilherme de Pádua e sua esposa, na época, Paula Tomás, cometeram um bárbaro homicídio e ele aí chorando como se fosse inocente. Como se fosse inocente. Veja mais abaixo. Três horas após o homicídio, veja bem, três horas após o homicídio, o próprio criminoso Guilherme de Pádua foi visto por uma testemunha fazendo cúper no calçadão de Copacabana. Ele descalço e sem camisa. Isso três horas depois de ter praticado o bárbaro crime. Viu aí o que é o ser humano? Muito bem. E o julgamento? Guilherme de Pádua foi julgado em um dia. Já a Paula Tomás foi julgada em dia diferente. Julgamento do Guilherme de Pádua, veja aí no centro. Ele foi julgado pelo Tribunal do Júri no dia 15 de janeiro de 1997. Tanto ele quanto a Paula estavam presos logo depois da prática do crime. Três dias depois do crime, eles já estavam presos. Foram presos em 1992. Em 1997, eles ainda estavam presos aí, cumprindo cinco anos já de prisão. Cinco. 92 para 97, né? Cinco anos já de prisão. Até sair o julgamento. Muito bem. Julgamento, veja aí, do Guilherme de Pádua. Ele foi condenado a 19 anos de reclusão. O juiz, José Geraldo Antônio. O promotor, Maurício Assayag. E assistente do promotor, o Arthur Lavigne. O assistente do promotor é o advogado contratado pela família da vítima. Esse assistente do promotor, ele vai lá ao júri para auxiliar o promotor. Entendeu? O promotor não é contratado pela família. O promotor é um empregado público. É um servidor público. Ele não é contratado pela família. O assistente é. E o advogado aí do Guilherme de Pádua foi o Paulo Roberto Alves Ramalho. E aí está o julgamento do Guilherme de Pádua. Quando ele foi julgado, em 97, ele já estava cinco anos preso aí. Agora veja acima lá. O julgamento agora de Paula Tomás. Ela foi julgada aí no mesmo ano, em 1997. No dia 16 de maio, ela foi julgada. E ele no dia 15 de janeiro do mesmo ano. A Paula pegou aí 18 anos e 6 meses de reclusão. 18 anos e 6 meses de reclusão. Agora veja o que é o tribunal do júri. O placar foi apertado. Quase que ela escapava disso aí. Veja o absurdo. O placar foi quatro a três. Quatro pela condenação dela. Quatro jurados. E três pela absolvição dela. Veja. Juntamente com o marido, cometeram um crime bárbaro. Desumano. Fútil. Sem defesa para a vítima. Emboscada. Cortaram a vítima quatro perfurações no pescoço. Oito perfurações no peito. Seis perfurações nos pulmões. E ela quase escapa. E quase que ela ia ser absolvida. Então veja aí. Os advogados dela. Augusto Thompson e Carlos Eduardo Machado. Desse julgamento no tribunal do júri. Os advogados da Paula recorreram para anular o julgamento. E o Ministério Público, o promotor que era o mesmo, Maurício Açayagui. Ele recorreu para aumentar a pena. Para aumentar a pena. Então ele perdeu no recurso dele. Ela ganhou parcialmente no dela. Então ela ganhou só nesse sentido. A pena diminuiu. Ela foi condenada antes a 18 anos e 6 meses de reclusão. E aí com o recurso dela caiu para 15 anos de prisão. 15 anos. Aí em 97, repito. Eles já haviam cumprido 5 anos. Não é, gente? Então vamos lá. Escute isso aí. 5 anos. Aí a prisão. A prisão do Guilherme de Pádua. Você vê aí a direita. E a prisão de Paula Tomaz. O Guilherme de Pádua continuou preso no presídio Arifranco, na capital Rio de Janeiro. E a Paula ficou presa no presídio Romeiro Neto, também na capital Rio de Janeiro. E quando eles foram soltos, hein? Veja bem. A Paula, condenada a 15 anos de prisão. E ele a 19 anos. E foram soltos, veja no quadro aí. O Guilherme de Pádua foi solto em outubro de 1999. E a Paula foi solta no dia 5 de novembro do mesmo ano, 1999. Veja agora a lei. Que lei nós temos, hein, gente? Que lei horrível. É por isso que o Brasil é um campeão em homicídios. Veja que lei mais vagabunda é essa aí. Eles foram presos em 92 e foram soltos em 99. Quantos anos aí, gente? Sete anos. Sete anos. Veja um crime bárbaro desse. Ele foi condenado a 19 anos. E ela há 15 e só cumpriram sete, de acordo com a lei. Sete anos apenas. Eu sempre digo aqui que eu sou a favor da pena de morte. Aí seria pena de morte para os dois. Para o Guilherme de Pádua e para Paula Tomás. Sou a favor da pena de morte. Como no Brasil só existe pena de morte em caso de guerra declarada e aí para crimes militares, então devia haver prisão perpétua. Também não há. Então, já que não há pena de morte para esses casos, nem prisão perpétua, O certo aí seria, no mínimo, para cada um deles, dentro da prisão, 30 anos. 30 anos dentro da prisão. Mas não. O Guilherme de Pádua, condenado a 19 anos, só cumpriu sete, de acordo com a lei. E a Paula Tomás, condenada a 15 anos, só cumpriu, veja aí, foi presa em 92, só cumpriu também sete anos. Uma vergonha, não é? Muito bem. Veja abaixo aí para terminar o vídeo. Glória Pérez, a mãe de Daniela Pérez. Em agosto de 1994, veja aí, foi o crime de homicídio, foi elencado na lei 8.072 de 90. O crime de homicídio qualificado, homicídio qualificado, que é o caso aí da Daniela Pérez, ele foi acrescentado aos crimes hediondos, porque não era crime hediondo em 92, quando a Daniela Pérez foi assassinada. O homicídio qualificado não fazia parte dos crimes hediondos, porque os crimes hediondos, as penas são maiores. Então, quando aconteceu esse crime aí, o crime de homicídio qualificado, não era crime hediondo, a pena era mais leve. Mas aí, com o trabalho da Glória Pérez, lutando para que o crime de homicídio qualificado fosse incorporado à lei dos crimes hediondos, ela conseguiu aí, pelo fato de ela ser conhecida e movimentando muitos artistas de televisão, ela conseguiu reunir ali um milhão e trezentas mil assinaturas, quase um milhão e meio de assinaturas para que o homicídio qualificado passasse a integrar o elenco dos crimes hediondos. E conseguiu. Em agosto de 1994, veja bem, o homicídio qualificado, que é o caso aí da Daniela Pérez, passou a ser considerado crime hediondo e a pena é maior. Isso aí foi a partir de 1994. E essa mudança não caiu sobre o Guilherme e a Paula Tomás, porque quando a lei é modificada para pior, e o crime foi antes, foi em 92 e a lei foi mudada em 94, quando a lei é pior, ela não retroage para prejudicar os criminosos. Entendeu? Então, em agosto de 1994, o homicídio qualificado passou a integrar o elenco dos crimes hediondos. Viu aí, gente? O que é o ser humano, não é, gente? A maldade, não é? Duas pessoas aí resolveram exterminar a vida de uma jovem atriz, Daniela Pérez, com apenas 23 anos de idade, casada com o ator Raul Gazola. Uma pena, não é, gente? O que é o ser humano, não é? É isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.